Olá, o universo da moda está no ar. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa para 10, entre 10 mulheres, maquiagem. Vocês sabem do que é feito o batom? O programa de hoje vai te levar até uma fábrica de cosméticos para saber como é o processo de criação das maquiagens. E você confere também um bate-papo com a estilista Flávia Aranha, uma especialista quando se fala em fibras naturais no mundo da moda. As fibras naturais sempre fizeram parte dos acessórios e estão cada vez mais presentes nas roupas e principalmente nas coleções de verão. Eu vou conversar com a Flávia Aranha, que é estilista e que trabalha com fibras naturais. Flávia, o que são realmente fibras naturais? As fibras naturais, elas são ou de origem celulógica ou de origem animal. Então, no caso das fibras celulógicas, a gente tem o algodão e o linho, que são as principais. E no caso das fibras naturais naturais de origem animal, a gente tem a seda e a lã. São essas as fibras que a gente trabalha aqui na nossa coleção. Flávia, por que que dando uma olhada na tua arara, eu consigo imaginar que a sua roupa é uma roupa mais pro verão? O algodão, o linho, realmente eles são fibras mais frescas, mais leves. Então, claro que a gente remete mais ao verão. Mas a gente pode, sim, ter coleções de inverno com fibras naturais, misturando a lã, que vai ter essa questão térmica de segurar o calor no teu corpo. Você escolheu trabalhar com fibra natural? Na verdade, eu sempre usei a fibra natural. Minha mãe sempre usou algodão, o linho, então isso foi uma referência pra mim. Eu nunca usei poliéster. E às vezes as pessoas falam ai, tô morrendo de calor com essa camisa de seda. Daí eu vou ver e não é seda, é poliéster. Porque hoje a gente tem essa competição de preço, de China, do fast fashion. E aí a tecnologia conseguiu trazer pro mercado fibras sintéticas com cara de naturais. Então eu acho que é muito interessante o consumidor entender os atributos das fibras pra que ele possa decidir a maneira que ele quer se relacionar com o corpo, com a moda, com o consumo, né? A gente consegue fazer roupa de festa, roupa de luxo com fibras naturais? Ou tudo é barroco? Tudo é meio algodão apenas lavado? Isso não existe mais? Não, a gente usa muita seda pra fazer roupa de festa, né? E aí a gente consegue ter vestidos luxuosíssimos com seda. Aliás, na minha opinião, quanto mais natural um tecido, mais luxuoso ele é. Então a fibra natural, ela não necessariamente define a estética da roupa. Ela define as características da roupa. Então se eu vou ter um conforto térmico, se ela vai respirar. Eu costumo dizer que a fibra natural é uma extensão da nossa pele. Imagine se sua pele fosse de plástico. Que horror! Então a fibra natural, ela tem poro, ela respira e eu acho que é isso que é o mais interessante. Flávia, que material você usa pra tingimento? Tudo serve? Não, na verdade, são poucas as plantas que tem esse poder do tingimento, né? Da fixação do tingimento. Então, na verdade, é um estudo infinito, mas claro, a gente estuda as comunidades tradicionais, a gente estuda pra já filtrar o que a gente vai testar, né? Então não é toda a planta que a gente consegue. A gente até consegue manchar, mas tingir de fato e fixar uma cor em uma fibra não é tão fácil. Aqui no Brasil eu uso muito o urucum, porque o urucum é uma planta muito fácil de plantar e é bem brasileira. A gente tem uma facilidade com isso, então a gente consegue todos os laranjas com o urucum. O açafrão também a gente consegue produzir no Brasil, então eu sempre dou preferência pras plantas brasileiras, mas em alguns casos a gente importa. Hoje no Brasil, praticamente só nossa marca faz tingimento natural. Então pra gente conseguir plantar e transformar esse em pigmento, quando a gente pode se aliar a uma indústria que já usa, claro, é mais fácil pra gente. Enfim, acho que é super possível achar outras plantas. Agora eu tô pesquisando uma planta que vai me ajudar a fixar melhor a cor. Então é infinito o estudo, é muito interessante. E como você resolve o seu couro? De onde ele vem? Olha, hoje a gente trabalha basicamente com couro de peixe, então a gente usa tilápia e o salmão. E a gente usa esses couros principalmente pelo fato do curtimento deles ser vegetal. E aí a gente usa ele para nossos acessórios, sapatos, bolsas, cintos, carteiras. E a gente lançou agora alguns acessórios, algumas bolsas com o que chama tecido da floresta, que é inspirado naquele couro vegetal, né? Então é uma aplicação de látex natural que impermeabiliza uma manta de algodão e daí ela funciona um pouco como couro. Ele não é novo porque a indústria já usou ele, mas ele tá sendo repensado. Então a gente tá tendo resultados bem legais, bem interessantes. O teu trabalho tem as duas coisas, o valor agregado e o artesanal. A gente prioriza, um dos focos da nossa marca é o trabalho artesanal, é resgatar técnicas que foram perdidas com o tempo. Então eu pesquiso muito técnicas de bordado antigas, padrões indígenas, ou como era feito o acabamento, a mão. Agora, no caso do tingimento natural, preciso muitas vezes viajar, aprender com outras pessoas para poder trazer e resgatar isso no Brasil. E aí às vezes a gente faz pesquisas, ah, aqui minha avó fazia, tingia, quanta coisa. Então você vai pegando informação daqui, dali e aí vai trocando. Então a gente tenta através de incluir essas técnicas numa moda contemporânea e atual, a gente tenta fazer com que as novas gerações se interessem em manter esse conhecimento, né? Porque era um conhecimento, por exemplo, uma bordadeira, ela passava de mãe para filha e isso ia indo. E aí esses saberes foram morrendo. E aí, naturalmente, você vai comprar uma peça que não é uma peça de massa, é uma peça feita e aí ela vai ter um valor agregado. Minha mãe tinha uma avó que tingia tudo em casa e fazia uma coisa, ela fazia o fio de algodão em casa, no fuso e ela fazia tingimento. Eu vou aprender uns para poder te passar, depois vou perguntar para ela. Adorar! Flávia, você sabe que eu sempre queria fazer um estágio com algum carnavalesco. Agora eu quero fazer um estágio com você porque eu sou apaixonado por esses tecidos naturais. Cada vez que eu vejo, eu vou, eu tenho que pegar, tudo eu tenho que pegar. Que delícia! Eu adoro esse tempo minúsculo que a gente passou junto e quero te dizer muito obrigado. Ah, obrigada a você, sempre um prazer poder compartilhar e passar isso para o público, porque eu acho que através do consumo a gente consegue mudar algumas coisas, nem que seja de pouquinho em pouquinho. Pois é.